Olha só, a tarifa do gás natural veicular, o GNV, caiu mais de 10% aqui em Santa Catarina. O Moisés Stucker, ao vivo, vai atualizar as informações. Oi, Moisés. É, Lucas, uma boa notícia, principalmente para aqueles motoristas que têm o kit instalado em seus veículos, né? A gente pode observar aqui no posto de combustíveis, R$ 5,99 o metro cúbico do GNV. Esse valor aí vai baixando aos poucos, até porque a Agência de Regulação de Serviços Públicos aqui de Santa Catarina homologou o reajuste tarifário com redução de 11,03%. De acordo com a medida provisória, a desoneração federal é válida para o período entre 1º de janeiro até 28 de fevereiro deste ano 2023. A Companhia de Gás de Santa Catarina reiterou, assim como ocorre com os demais combustíveis líquidos, o preço dos combustíveis praticados nos postos aos consumidores finais é estabelecido livremente pelos revendedores de cada estabelecimento. Então, cabe aos consumidores ajudar o PROCON nessa fiscalização, né? Já que todo mundo tem que abastecer, então ninguém fica sem combustível, né? Sendo combustível líquido ou o próprio GNV. Então, cabe a nós, consumidores, ajudar essa fiscalização, mandar foto para o órgão fiscalizador, ver se os estabelecimentos comerciais estão cumprindo essas medidas, né? Estão tirando esses impostos. Até porque, Lucas, eu acompanhei aqui o primeiro vivo do Balanço Geral de hoje, foi relacionado ao PROCON, né? Que está fiscalizando e notificando consumidores, postos de combustíveis, perdão, aí de Florianópolis. Está acontecendo a mesma coisa aqui em Blumenau, tá? Só que aqui em Blumenau, PROCON ainda está na fase de fiscalização. Se houver irregularidades, aí sim. O diretor do PROCON aqui de Blumenau disse que vai notificar os estabelecimentos comerciais também que não estão cumprindo a medida provisória com a isenção dos impostos por pelo menos mais 60 dias desde que o novo governo assumiu. Claro, a gente vai ficar de olho, mas a notícia sim da redução de 11,03% no preço do GNV com certeza alivia o bolso de todos os consumidores, Lucas.